A Moda nos Tempos de Eufrásia Parte 2 – Vestindo uma Mulher da Elite Pelos idos de 1866, quando Eufrásia era uma moça de 16 anos, a crinolina alcançou a maior das amplitudes. Algumas já estavam até em formato elíptico, revelando a gradual mudança que acabaria por levar todos os enchimentos e adornos para trás da saia, nas décadas subsequentes, os anos 1870 e 1880. Vamos ver cada peça de roupa que forma o visual dessa jovem Eufrásia para um passeio diurno no jardim de sua casa. Tudo começa com a roupa de baixo dos meados do século XIX, a chemise e a calçola. A chemise é uma espécie de camisa que termina um pouco acima do joelho, feita de linho ou algodão. Quanto mais da elite a moça, maior a inserção de rendas, fitas e demais detalhes que enfeitem o decote da peça. A calçola, peça feita no mesmo tecido, podia ser igualmente enfeitada com rendas e fitas e tinha uma abertura central, que facilitava as necessidades fisiológicas das moças e senhoras. Por baixo dessas duas peças, não se usava nada. O próximo passo são as meias e os sapatos. As meias costumavam ser brancas, combinando com a roupa de baixo, mas havia, sim, algumas meias e demais peças íntimas, coloridas também. Agora, a próxima peça é o espartilho. É ele que, combinado com a crinolina, fará a silhueta icônica do período. Feito de algodão ou seda, com canaletas preenchidas com barbatanas de baleia, o espartilho deixava o tronco feminino com a postura ideal do período, além de sustentar os seios. Embora as cordas servissem para apertar a peça, engana-se quem acredita que todas as moças viviam sempre muito apertadas. A cintura muito fina do século XIX é, em grande parte, obtida pela ilusão de ótica provocada pelo conjunto das roupas, como veremos a seguir. Agora vem a crinolina. Essa saia de aros de aço, embora não pareça à primeira vista, é uma estrutura bastante leve e flexível. Sua existência se deve ao avançar da Revolução Industrial, que permitiu a fabricação de tiras de aço bem finas e maleáveis. A crinolina com aros de aço foi patenteada em 1857, mas por anos antes as saias já vinham em processo de contínuo enchimento com anáguas sobrepostas ou anáguas cordadas e engomadas. Esse estranho nome vem do fato de que as primeiras estruturas internas para armar as saias nessas canaletas, antes do aço, eram crinas de cavalo. Mas nem as cordas, nem as crinas de cavalo, se mostraram tão revolucionárias quanto um filete leve de aço que suportava tecido por cima, sem deformar a estrutura de domo, mas que era leve e maleável o bastante para não prender as mulheres. Reparem agora que a combinação do espartilho com a amplitude de um quadril com crinolina já provoca uma ilusão de ótica de cintura bem fina. Agora que as roupas de baixo já estão em Eufrásia, vamos ao vestido propriamente dito. Eles eram sempre um duo de saia mais corpete. Uma saia dessa amplitude precisa de vários metros de tecido. E agora que Eufrásia já é uma moça quase adulta, a saia já está longa na altura dos pés. A parte de cima do vestido é que deve ser observada com cautela. É o que chamamos de corpete do vestido. Por ser um vestido diurno, o decote no colo é bem fechado e as mangas são compridas. A dicotomia e a hipocrisia da moda feminina do século XIX é vista justamente na dualidade entre dia e noite. Enquanto de dia as moças estavam sempre, por alegada decência, cobertas dos pés à cabeça, e por cabeça estamos falando de cabelo preso e o uso de um charmoso chapéuzinho, de noite as mulheres surgiam de colo decotado, com os seios levantados pelo espartilho e braços à mostra. Como esse corpete decotado que Eufrásia observa no espelho, já se imaginando em algum jantar ou sarau que vem acontecer naquela noite. Mas já que estamos vestindo Eufrásia para um passeio diurno pela cidade de Vassouras, vamos cobrí-la até com seu chapéu, que protege sua honra e sua modéstia de olhares maledicentes, enquanto também protege o rosto do sol. Eufrásia agora está pronta para passear no jardim de sua casa, ir à igreja, na casa de algum parente, ou até mesmo passear de charrete ou carruagem pelo centro de Vassouras, em direção a alguma fazenda mais distante. Reparem que esse vestido tem um gracioso peplã nas costas, que não só ajuda a afinar a silhueta da moça, como já anuncia a moda que irá gradativamente adicionando adornos e enchimentos na parte de trás do vestido. Esperamos que vocês tenham gostado desse pequeno mergulho na história e na moda dos tempos de Eufrásia. E lembrem-se, visitem o Museu Casa da Era. 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 A CIDADE NO BRASIL